Por causa de ciúmes, duas mulheres acabaram discutindo e o caso foi parar na DEPAC. Veja. Uma discussão entre duas amigas acabou indo parar na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. O crime aconteceu na rua Euridice da Chagas Cruz, no bairro Vila Nova, e as meninas que tinham amizade por cerca de 20 anos, acabaram discutindo por conta de ciúmes. Uma das mulheres acabou indo na casa da ex-amiga e relatando que iria passar com o carro em cima dela e que o sonho era ver a ex-amiga em cima da cadeira de rodas. A ex-amiga de 34 anos, vítima das ameaças, relatou na Delegacia que as ameaças vêm acontecendo há cerca de um ano. E isso tudo por conta de ciúmes, que a amiga não aceita a ex-colega ter um relacionamento. E que provavelmente está fantasiando algo na cabeça por ter ciúmes do marido. Agora, o caso será investigado na primeira Delegacia de Polícia Civil.